O filme, vira com a mão pra cima Homem de ferro morre Tipo assim ó Cê quer spoiler do filme, eu espalho pra multidões Te matarei nesse universo de mil milhões Aqui é contradições, é arrebatações Eu planto, eu semeio, depois colho as plantações Aqui os loucos são, em interlocução Mas loucos de ação, realmente, quantos são? Eu não quero cifrar, mas essa é a questão Fui pagar o banco com amor, não aceitou não Eu vou fazer o que é, essa é a minha vida Motor truta, só ajuda na subida Eu te garanto, qualquer santo ajuda na descida Mas na curva eu sou piloto e arranca a sua vida Cê tá ligado, aqui eu animo o baile Eu sou tipo cupim de ferro, tá vendo o motor do Skyline? Será que tal não me lembrar? Será que eu respondei? Será que tal? Falou bom não, cara Vem, gerando o mão pra cima Vem, vem, gerando o mão pra cima Vem, vem, gerando o mão pra cima Irmão, cê não entendi qual que é feita É que eu tô tentando trocar o fuzil da mulher Que dá tudo por uma caneta Essa que é treta Agora cê fala que eu digo aqui pra você na oração E é por isso que eu faço o hip hop desde sempre no meu coração E eu não esqueço o nome dos meus irmãos Nunca na hora da minha oração Porque eles sempre estenderam a mão Independente de que oração Cê falou de louco e locomoção Eu não faço isso com bela emoção É porque sabe que tem vários irmãos Que tão precisando de uma ajuda na função Oh my god Os dois estão de parabéns Mais um só passa, hein? Para ou não para as rimas do Marley! Fractal! Meio par, meio igual Vamos pro jurado Três, dois, um 1 a 0 Marley Fractal terminou, começa Vai que vai, moleque Doido! Aí, passa a energia para o Fractal, família Energia para o Fractal E o número precisa Rola! 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 Energia É isso que eu faço nesse segundo E é a energia que eu tô compactuando Pra esse mundo É positiva Afinal Olha a sociedade alternativa Onde os caras escolhem É a pior alternativa E agora eu falo o que faz bem Mas pergunta quantos custam A alternativa do Enem Mas irmão Essa que é o sistema Eu falo pra você A educação é um problema E eles querem fazer isso Eu digo pode pá Quer contar filosofia Pra não ver a gente pensar Mas eu digo que isso vai mudar O dia que todo mundo se unir E ir lá Tacar fuzil na cara Daqueles filha da puta É, Mailem É agora em Mailem E aí meu amigo Se moscar vai pro terceiro baile Você sabe né Se moscar Vem, vem, vem Uou, 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 uou Aqui eu te falo que é sem brincadeira Eu sou nordeste e é cria da festa E se precisar eu mato na feixeira Uouou! Te garanto, é muita teta! Pendi pro marechal minha bica e na minha mão vira escopeta na caneta! Uouou! Barulho! 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 3, 2, 1! Barulho! 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 Yeah!